Voltamos com Jurassic World Evolution Cara, vamos dar continuidade aqui, não sei se vocês perceberam Com relação ao último vídeo, a gente já deu uma ampliada boa aqui no parque, tá? Eu fiz uma espécie diferente de ceratossauro Não é esse? É esse? Não é esse Acho que também não é esse daqui, cadê ele? Oxê! Será que ele morreu? Não, ele tá vivo, olha ele aqui Fiz uma espécie diferente de ceratossauro A gente mexeu um pouco com o genoma, vocês podem ver que a pele dele tá diferente Enfim, esse daqui é mais forte do que os outros, tá? E ele é um pouco impaciente, não sei se vocês estão percebendo que ele tá olhando pra grade Essa grade aqui é reforçada, é mais grossa, porque esse tiozão aqui é muito chato Enfim, demos uma evoluída, consegui manter, vocês perceberam ali, já tá rendendo legal a ilha E com algumas evoluções que a gente fez aqui, enfim, a gente deu uma melhorada em algumas coisas Deu rampage várias vezes com esses Velociraptors que estavam aqui Porque Raptor não pode ficar sozinho Ele é bando, né? Enfim, cadê eles? Ah, tá, tá aqui Eu sei lá, vai que o bicho fugiu de novo Enfim, e com isso, liberamos a nossa outra ilha A ilha Nublar Pra quem conhece o filme, né? Quem gosta do filme, sabe qual é a ilha Nublar, tá? É o primeiro sítio É o primeiro sítio do Jurassic Park 1 Onde o Hermons, lá, o Dr. Hermons Hermons, não sei Criou o primeiro parque dos dinossauros E a gente vai pra lá, não sei se agora Não sei se depois Enfim, a nossa primeira ilha Ela tá bem mais evoluída Depois eu mostro pra vocês Mas vamos dar continuidade Eu não sei se a gente pega o que a gente conseguiu aqui E vai pra lá E não sei se a gente leva É, não sei Não sei Mas vamos lá Vou deixar aqui Esse negócio a gente vai guardar pra usar lá E é isso aí Vamos para a ilha Nublar Segue o baile Vamos nessa Lembrando pra você que não é inscrito no canal Já se inscreve no canal Pra não ficar por fora de nada, beleza? Deixa aquele like Deixa nos comentários aí Olha isso, cara A Jurassic World, cara Que foda Deixa nos comentários aí O que você tá achando da série O que você gosta Enfim Pra tá auxiliando e ajudando aí A gente a crescer mais ainda Crescer, na verdade Não é mais ainda não, né? Não, é É nóis, então Valeu É isso aí Mostra um termo relativo Para um canário Ah, tá Ilha Nublar 200 quilômetros ao oeste da Costa Rica Jurassic World Yes, garotinha A ilha é onde eu comecei a questionar tudo o que eu sabia É isso aí, ó Tudo em que eu acreditava Não porque o que aconteceu aqui era impossível Afinal de contas, não era Dizem que a gente não pode viver no passado Mas é isso que fazemos, né? A instalação da ilha A instalação da ilha Nublar Tem um orçamento ilimitado Modo livre Nossa, garotão A ilha Nublar A Nublar que a gente está Ela tem um orçamento ilimitado A gente pode gastar o quanto a gente quiser, garotinho Então vamos lá, garotão Vamos gastar Primeiro vamos limpar essa Essa maravilha Para a gente entender qual o território que a gente pode usar Porque até agora eu não sei Vamos limpar isso daqui Vamos lá Limpar Vamos deixar limpinho E é a mesma sugestão A gente vai liberar aqui para liberar o outro Creio eu Mas vamos seguir com a ilha Nublar Para a gente dar uma olhada Custo de construção Cara, isso daqui vai demorar demais, mano Cara, isso daqui é livre, tio Ah, eu não posso fazer pesquisa Não tenho campo de pesquisa ainda, né? Esperto Mano, é que é muito bom Muito melhor você liberar o local, mano É que está muito cheio Esses bando de mato aqui Essas árvores aqui Lá se complicam bastante Até para você visualizar mais ou menos O que você pode fazer Entendeu? Vai, garotinho Sai, 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 sai Tá, beleza Liberamos uma grande parte Opa, está em inglês agora? Operações, cercados Vamos ver operações Vamos ver operações primeiro Oxe, está tudo liberado Centro de ciência Centro da UCE Posto de guarda florestal Centro de pesquisa Centro de fósseis Centro de expedições Cara, primeiro vamos colocar Vamos ser inteligentes, né? Para os visitantes Vamos colocar uma loja de souvenirs Aqui Beleza Vamos criar o A estrada Não sei para onde conecta Eu sei que conecta de alguma forma Então conectou É nóis Vamos ver outra coisa Uma lanchonete Pode ser aqui A gente coloca aqui, ó Já faz um esquema da hora Deixa eu ver aqui Beleza Aqui, ó Show Conectou Beleza Aqui vai precisar de coisa Qual espaço que a gente tem? Tá vendo como é difícil A gente não saber Quanto que espaço a gente tem Tem bastante, na verdade Eu sei que eles precisam de instalação Garotinho Vamos com calma Vamos primeiro colocar as coisas Porque a gente Fazendo os negócios Vai ficando complicado Vamos colocar já uma parte aqui Deixa eu ver Peraí Liberar a área Liberar a área Liberar a área Liberar a área Cara, assim Não precisamos de lagos Tá? Não precisamos de lagos No momento não Aqui não Muito obrigado É, vocês pensaram Que eu ia deixar o negócio aqui Tá bom Garotinho A lago não precisa Pra gente Só dentro das zonas O dinossauro Enfim Mas normalmente Lago aqui assim Não vai precisar Então a gente tenta Dar uma liberada Se tivesse disponível Aquele Aquela tenda grande Será que tá? Não, acho que não deve tá não A gente já colocava aqui no meio Fazer um negócio top Beleza Tiramos Operações Essa daqui Pesquisa necessária Beleza Vamos colocar Centro de operações Vou colocar centro de ciência Vamos colocar virado Para cá Tá bom Vamos colocar outro centro de operações Centro da OCE Vamos colocar aqui Colocar uma pra cá Aqui Vou colocar outro centro Vamos deixar tudo organizadinho Centro de OCE Porto de Guarda Florestal Virado pra cá também Sim É nóis Mais o que? Operações Centro de Centro de expedições Caraca Tem muita coisa Centro de expedições Aqui pode ser Outra operação Centro de fósseis Pode ser aqui também Espero que dê pra organizar isso tudo Centro de operações Centro de pesquisa Eu não já coloquei um centro de pesquisa não? Pra mim eu tinha colocado já Mas beleza Vou deixar aqui ó Cara, essas músicas pra quem curte mano Nossa senhora Nostalgia complexa tio Posto de guarda É Posto Só é possível Nossa tem isso aí Ah, centro de ciência Já pus um já Centro da OCE também já pus Posto de guarda florestal Esse daqui eu pus um só Vamos por mais um Por outro aqui Beleza Vamos limpar a área Não garotão Vamos limpar a área Tô falando cara Que essas árvores Elas Atrapalham bastante Na verdade Criando uma ilha Do zero As outras ilhas A gente pegou Elas com o início Essa daqui A gente pode criar Do zero Literalmente Tá E como O dinheiro é Livre Então A gente vai Mandando ver Pra trás Aqui dá pra colocar Mais alguma coisinha Vou limpar Porque senão Eu esqueço Se eu não limpar Aqui eu vou esquecer Que não dá pra pôr Beleza Já limpei um pouco Beleza Vamos ligar Depois a gente Tem que pôr Vamos colocar Nos caminhos Não garotinho Não era assim Que eu queria Mas Beleza Beleza Colocar o caminho Básico Dá pra fazer Um caminho Maior Com coisa maior Deixa assim Basiquinho Mesmo Tá bom Aqui a gente Faz assim Oxe Mas ela tá chegando Gente Vocês viram Ali o carrinho Vindo Oxe Caraca Os caras Rápido Calma Tio Tô arrumando Aqui Tô fazendo Tipo Brasília Nossa Para Nossa Para 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 Não cara Sai Nossa Ficou bom Nossa senhora Que bagulho Feio Aquela Ruazinha ali Ficou zoada Aqui Não cara Conecta direitinho Aí Agora aqui Beleza Aí Conectou Aqui já tá conectado Agora vamos conectar Isso pra cá Fazer um caminho Daqui Pra lá Beleza Agora a gente tem que fazer O que Ah tem que conectar Isso aqui também Não garotão Aqui primeiro Beleza Agora vamos fazer Isso daqui Montar um aqui Montar um aqui Montar um aqui Colocar um aqui Colocar um aqui Aí a gente monta Coloca aqui Peraí Coloca aqui 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 E é aqui Beleza O que que tá sem energia Cara basicamente Tudo porque o negócio Tá sendo construído ainda Beleza Vamos colocar outro Vamos colocar um aqui Ah vou fazer um negócio Direitinho né Beleza Construiu já Ainda tá construindo Tá terminando Caminho não conectado É cara Eu tô ligado Na verdade não Na verdade eu fiz errado Fiz virado ao contrário Mas beleza Fechou Falta Aqui Acho que um só Aqui já dá né Deixa eu ver aqui Minha cachorra Ela tá afim de latir Agora Agora ela tá afim de latir Aqui Foi tudo Vamos tirar isso daqui Cara Eu quero fazer uma coisa Mais organizada Vamos tirar isso daqui Daqui Vamos colocar mais pra cá Porque ali eu acho Que pega o outro também né Aqui ó Aí Mas agora falta pra cá Oxê Precisa de energia Oxê aí cara Você não tá abastecendo tudo Dois Preciso de outro posto Beleza garotão Agora vamos colocar Algumas outras coisas aqui Cercado Vamos pegar aquele cercado Bom Pegar esse daqui Não né tio Oxê Beleza Não beleza o caramba Vamos tirar esse negócio dele Não gostei Aqui Ô caraca Não Vamos fazer aqui ó Sim Aê Beleza Ficou uma área Meio Meio bugada Ha Mas beleza Na verdade Ficou meio pequeno Dá uma melhorada nisso Não sei Não sei cara Por que que essas árvores Elas gostam de me Me deixar Raivoso Cara Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Cara Isso É difícil Fazer isso Não sei porquê ViuS Não sei porquê Mas ViuS Fechou? Fechou. Ficou melhor? É. Tá bom. Aqui. Tem energia? Tem energia. É. Beleza. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Cara, vamos liberar... Vamos liberar esse grandão. Liberar esse outro grandão. Não tem limites mesmo. Estamos sem limites. Agora a gente tá sem limites, cara. O bagulho é sem limites agora, mano. Aqui não. Aqui pode ser. Ah, é. Hum, florestinha, mano. É bom a gente colocar uma paisagem, vai. Eu não curto muito, não. Vai, por que senão ali... Colocar aqui em volta do lago. Beleza. Colocar umas árvores aqui. Também. Fechou. Fechou. Agora vamos arrumar um pouco mais. Cercado. A porta. Eu não coloquei. Pode ser aqui. Agora vamos colocar... Observatório. Se der, né? É, dá. Mas não tá bom. Aqui tá bom. Aqui, ó. Continuar reto. Fechado. Aí. Beleza. Fechado. Colocar uma parte elétrica aqui. Colocar uma parte elétrica mais pra cá. Fica melhor. Beleza. Liberar dinossauro. Está liberando. Liberar este. Vamos colocar alguma outra coisa aqui. Colocar no matinho. Colocar outro matinho aqui. Matinho aqui. Beleza. Vamos mexer aqui de novo. Ah, não. Tá saindo ainda. E tem visitantes, por acaso? Deu. Ah, é verdade. Tem que colocar... Operações... Não, não é aqui. É aqui. Temos que colocar isto. Os visitantes. É necessário. Na verdade, tem gente, sim. Nossa, mas está vindo todo mundo do negócio. Não entendi. Ah, tá. Estão vindo de lá, mas está... Nossa, que zoeira. Beleza. Mas... Pode ser este daqui. Só que ele tem que estar em grupo, né? Então vamos colocar os dois aqui. Beleza. A gente tem mais alguma área para a gente mexer. Vamos ver algumas coisas aqui. Será que liberou áreas novas? Eu não posso vender. Ah, eu não preciso, na verdade, vender. Para a gente... Não é possível? Não é possível ativar. Na ilha nublar. Ah, tá. A gente não pode fazer pesquisa de animais novos. Porque, basicamente, não temos dinheiro que a gente pode gastar com isso, né? A gente não pode fazer isso, na verdade. Mas, beleza. Vamos dar continuidade aqui. Vamos dar uma limpada. É que eu queria ver qual a área que a gente tem, né? Não, cara. Oxe, está fazendo mais água. Está bem sujinha, né? Essa área. Vamos lá, garotinho, limpando. Tá difícil remover os negócios aqui, hein? Tá difícil remover os negócios aqui, hein? Tem água aqui? Ah, tá. Tem um laguinho, hein? Meu Deus, cara. A gente tem mais que tirar a árvore do que qualquer coisa. Podia ser mais rápido isso. Sei lá. Bom, beleza. Vamos fazer alguma outra coisa aqui. Vamos mais pra trás. Dá pra ver o cup todo? Deixa eu ver. Tem área pra cá. Tem bastante área pra cá também. Vamos montar mais pra cá. Não, tio. Isso não. Aí. Tá bom, sim. Tá bom, sim. Isso. A parte que eu falo que é difícil você montar uma área mais... Cheio de mato, cara. Fica complicado pra caramba. Até é louco. Beleza. Cara, é um... Ah, a gente fechou um quadrado aí. Meio quadrado, mais ou menos, né? Sei lá. Limpando a área. Cara, eu não tenho ideia de o que é um sucuferença, né, mano? Olha isso. Que zoado. Vamos limpar primeiro, mais fácil. Depois a gente monta. Aqui dá? Não deu. Vou colocar aqui de lado. Montar esse daqui também. Virado pra cá, sim, ó. Bom, tá bom. Aqui. Precisamos de outra... Essa parte aqui não tá conectada. Beleza. Beleza. Vamos ver o que nós soltaremos aqui. É... Cara, eu vou soltar essa espécie aqui, vai. Vamos colocar o genoma. Vamos modificar o genoma dele. Vamos ver se, né? Vamos ver se não me deu mal. Normalmente, quando eu faço isso, me deu mal. Vamos ver. Vamos colocar uma parte aqui, um laguinho. Vamos colocar uma inclinação aqui. Aumentar mais o lago. Oxi! Oxi! Tá, aceita. Tá bom. Agora vamos colocar a parte de comida. Tá bom. Vamos ver aqui como é que tá. Sendo feito ainda. Liberar mais aqui. Ah, eles tão aqui ainda. Beleza, liberando, ó. Vamos colocar mais operações. Não, isso. Vou colocar isso aqui. Loja de roupa. Vamos ver. Vamos colocar aqui. Pera aí, mano. Vamos... Lancheira, cara. Óculos de visão noturna. Deixa eu usar. Na nossa nova loja de brinquedos, todo mundo ainda é criança. Ah, diversão. Loja de brinquedos. Brinquessauro, dino... Dino, pelúcia. Seis. Vamos colocar sete. Diversão. E aqui, vamos ver. Chapéu do dino. Não, cara. Vamos colocar a camiseta do dino, da hora. Vamos colocar uns 11 reais. Pra suprir o que a gente tá gastando pra fabricar. Vamos colocar compras. Fechou, garotão. Vamos liberar mais dinos aqui. Tem poucos. Vamos liberar... Vamos liberar esse daqui. Eu não tenho nenhum parque ainda. O dinossauro está pronto pra ser liberado. E vamos liberar esse daqui. Esse não é o geneticamente modificado. Esse daqui é o normal, o original. Esse é o geneticamente modificado. Vai ser liberado depois desse. Só que eu tenho que tomar cuidado com esses caras aqui, mano. Esses daqui eles fazem fácil. Ó, conforto. Noventa e sete por cento. Noventa e oito. Noventa e nove. Ele tá de boas. Agora o outro... Que é o... O trâmbit. Porque ele é... Pesado. Sabe quando eu digo pesado? Eu não quero dizer pesado. Entendeu? É pesado. É complicado. Não, garotão. Esse não. Esse daqui. Vamos colocar aqui assim, ó. Que garotinho. Não, mano. Não, assim também não. Nossa, que zoado. Cara, dá pra você arrumar esse negócio. Qualquer coisa, movimento que eu faça, ele... Tá, vai assim mesmo. Ah, ficou... Ah, ficou interessante até. Parece uma gota. Parece uma gota sem a cabeça. Caraca, tio. Sou muito bom mesmo, hein. Pra fazer criações, hein. Caraca, hein. Não dá pra pôr em nenhum outro lugar. Ah, não. Aqui a gente vai... Onde ficar? Sim, ó. Vamos pôr aqui? Por aqui, então. O que mais eu posso pôr? Deixa eu ver. Porta, grande porta, né. Vamos pôr aqui. E o observatório, cara. Vamos pôr... Aqui. Aqui. Vamos pôr aqui, ó. Será que essa área tá muito pequena? Bom, a gente vai ver. Depois que, né... Colocar os bichinhos aqui. Se eles reclamarem, aí lascou. A gente vai ter que mudar um pouco. Beleza. Colocar uma árvore aqui. É porque esses bichos que eu quero pôr, eles não são tão grandes. Então, sei lá. Acho que não precisa de algo tão grande. Tá sem alergia? Beleza. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Precisa de energia. Cara, só colocar um bagulhotinho aqui e a gente põe aqui. Ah, já era. Aqui. Vamos pôr aqui. Vamos pôr aqui. Funcionou? O que que tá sem energia? Loja de roupas tá sem energia? Por quê? O que que tá sem energia? O que que eu não entendo? Vamos liberar. Esse aqui é novo, cara. Eu nunca liberei nenhum, eu acho. É, não. Mas desse pra ver, ficava melhor, né? Ah, bonitinho, cara. Mano, vamos ver esse daqui. Eu não tô entendendo, cara. Tá cobrindo ali. Centro de pesquisa. Centro de pesquisa. Aqui. Conseguiu suprir? Supriu. Centro de energia. Centro de energia. A gente coloca melhorado no nível 2 porque ele aumenta a quantidade de energia produzida, então é o melhor. É aqui. E mais um de... Não tem só dois não. Só dois? Você que tinha feito mais? Não, só fiz dois mesmo. Por enquanto. Beleza. Liberei aonde os dinossauros? Liberei aqui? Ah, tá. Preciso que eu tinha liberado aqui. Caramba, liberei errado. Cara, modificar geneticamente, será? Árido. Vamos colocar o pino. Vamos modificar aqui um pouco do gene. Vamos colocar... Vamos modificar um pouco aqui. Longibilidade. Colocar aqui. Vamos ver se sai, né? Ficou bem caro, mas vamos ver se sai. Porque às vezes não é tão viável. Acaba dando errado. E é isso aí, garotinhos. Vou deixar aqui por enquanto assim. Já temos três lugares, né? Vou liberar mais dinos, tá? É porque... Não vamos deixar ele completo. Porque tem mais que a gente pode estar liberando ainda, entendeu? Mais dinossauros, enfim. Então vamos aguardar um pouco mais. Porque logo mais a gente retorna já pra inanublar. E faz com variedade maior de dinossauros, enfim. É nóis. Então agradeço a audiência de vocês. Um abraço. Valeu. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.